Ela me envolve, esse olhar dela mata mais que mil revolver Não tá querendo guerra, eu tô procurando O que é o que é que é, que é uma鏡ela É muito mais fácil A mesma coisa é difícil Eu não tenho mais fácil Não tem mais fácil Eu não temos mais É o queitten em meio A gente não me parece A Pisar, você parece A tua cara que me parece Eu não tenho mais Você fica com um tempo Algo de vocês Não tem mais Não fica mais Desigualmente Isso vai ser Eu não tenho mais Eu não tenho mais E aí Tchau!